E aí, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Simone e você está aqui no canal Mimos, vocês sejam todos bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje nós iremos fazer essa linda flor amarilha cheia de detalhes, linda, tá? Iremos fazer essa linda flor com o extenso da Janaína Cordeiro número 294, meu está até sujinho porque eu estava usando ele, é o Amarilis número 294, vou apresentar o extenso para vocês porque ele é maravilhoso, vem todas as pétalas das flores, mas os detalhes, olha esses detalhes que maravilhoso, que faz toda a diferença na sua peça, olha que lindo esses detalhes que ficam nas pétalas, ficam lindos, tá? É, eu vou falar para vocês que o extenso, ele facilita muito a vida da gente, é maravilhoso, tá? É, facilita o trabalho, dá uma boa produção, tá bom? E traz muito realismo à flor, tá bom? E se vocês quiserem estar adquirindo os seus extenso, eu vou estar deixando aqui no primeiro link da descrição para vocês, o link da loja da Janaína Cordeiro para vocês estarem adquirindo os seus extenso, tá bom? O valor é um valor muito baratinho e o frete é um frete fixo de 15 reais, então dá para você comprar vários extenso e pagar um precinho camarada, tá bom? E antes de começar o vídeo, peço para você que você se inscreva no canal, aperta o sininho para não perder nenhuma novidade e não esquece de deixar o seu like, tá bom? E bora para o vídeo! Vamos começar a pintura, gente, eu vou começar com o verde, já está fazendo a parte de baixo, tá? É o verde folha, tinta PVA, tá? Ah, vou dar uma dica para vocês, para quem, como eu tenho só um pincel pituar, eu fiz um improviso aqui, ó, eu peguei uma buchinha, eu comprei elas em bloquinhos e amarrei na ponta do palito, tá? Para poder estar trabalhando aqui. Ó, vou pegar um pouquinho de tinta verde, tirar o excesso aqui e vou vir passar aqui, ó, na parte de baixo da pétala, ó, tá? Vou fazer isso em todas. Passa a tinta, tira o excesso e vai pintando, tá? Segura o extenso, tá, gente? Para ele não correr, ó, vou usar de mais tinta do que pega. E é só passando aqui, ó, em todas. Não repara no barulho não, tá, gente? Criança na rua. Ó, passei aqui embaixo. Agora eu vou vir aqui com a minha tinta vermelha, tá? PVA. Essa aqui é eu mesma que faço a misturinha, tá? Faço a mistura de bisnaga, xadrez vermelha e tinta PVA branca para ficar um vermelho bem forte. E eu vou vir aqui, ó, na ponta da pétala aqui. E vou fazendo assim, ó. Vou deixar essa ponta aqui, ó, com esfumaçado mais escuro na parte de cima, ó, e vai descendo com a cor esfumaçada aqui, ó, tá? E aqui na bordinha eu vou fazer uma leve marcação assim, ó, tá? Vamos lá. Ó. Passou, vem aqui, ó, uma leve marcação aqui e aqui também. Ó. Como a tinta, ela fica bem forte, então eu tiro bastante o excesso antes de passar, tá? Não passa muita tinta, não, porque senão demora pra secar, tá? Ó. Pode ser a tinta de tecido também, tá? Mas eu aconselho a usar a PVA porque a PVA, ela seca muito mais rápido, tá? Ó. E é só prosseguir fazendo a pintura, tá? Gente, vocês compraram a licença de vocês. Vocês vão amar, porque facilita muito pra gente que gosta de fazer flores com aspecto realista. É um material barato, não um material caro, tá? E além do mais, ele vem com bastante detalhes das flores, então é o que deixa a flor mais realista ainda, tá? Ó. Que linda que tá ficando já. E a última, tá? Ó. E vamos fazer a bordinha. Prontinho. Depois que terminar, é só você retirar e, ó, já vai ficar aqui o formato das pétalas. Olha que lindas. São as três menores e as três maiores, tá? Em seguida, ó, tem as pétalas embaixo e os detalhes em cima. É só você descer pra baixo, ó. Com os detalhes e encaixar aqui, ó. Ó. Já encaixa certinho, tá? Uma coisa que eu vou falar pra vocês. Só tem que tomar muito cuidado, porque esse estêncil dele é bem delicadinho, ele tem bastante detalhes. Na hora de passar, tem que ser com muito cuidado pra não tá danificando os detalhes da estampa, tá? Então, vamos lá. Vou vir com o meu vermelho aqui e vou passar de cima pra baixo. Ó. De cima pra baixo. Dentro desses veios aqui, ó. Tá? Pra ficar o desenho da estampa. Ó. Nem muita tinta, nem pouca tinta. Tá? O suficiente pra poder penetrar aqui dentro desses veios aqui. E, ó, vem dando uma esfumaçada pra baixo, ó. Tá vendo? E vamos fazer isso em todas, tá? Vocês vão ver, vocês vão amar esse estêncil. Eu tô apaixonada por ele, porque ele é bem detalhado. Aliás, como todos os estêncils da janela e da cordeira, né? Maravilhoso. Olha que lindos. Olha. Terminei a pintura das estampas. Agora é só a gente retirar. Olha que lindas que ficou, gente. Que maravilhosas. Olha essas estampas que incrível. Fica muito bonito, ó. Lembrando que essa aqui é a cor que eu escolhi, é baseada numa foto que eu vi de uma flor amarilhas. Mas tem diversas cores, tá? Ela tem ela toda vermelha, ela tem ela rosa, tem ela amarela, tem ela laranja. Então você escolhe a que você mais gostar, tá bom? E agora eu vou tá recortando as pétalas pra fazer um detalhezinho na parte de trás, tá bom? E agora vamos ao recorte. Ó, depois que você pintar, é só você ver aqui, ó, e fazer recorte acompanhando o desenho, tá? Ó, é só você fazer o recorte acompanhando o desenho. Prontinho. Depois que eu recortei, eu vou virar ela, tá? Eu não gosto de deixar tudo branco assim, tá? Eu gosto de dar um detalhezinho na parte de trás, tá? Então eu vou pegar aqui o verde e vou dar uma manchadinha aqui de leve na parte de baixo. Vou vir aqui com o pincel manchadinho de vermelho e vou vir aqui, ó, ó, e fazer só o bordinho, ó, tá? E dar uma manchadinha de vermelho aqui, ó, entre o verde. Tá? E também, gente, não esqueçam de tá passando a tinta aqui, ó, de levinho, nessa lateral aqui, ó, pra não ficar branco aqui, tá? A não ser que a flor seja toda branca. Mas sempre é bom você tá passando a tinta aqui, ó, pra não ficar aquele verde branco aqui, fica estranho, tá? E aí vai ficar assim. Estamos aqui com todas elas já pintadas, agora vamos para a folha, tá bom? Bom, pra fazer a folha eu vou tá utilizando a minha buchinha, tá? Eu gosto de tá pintando a folha com a buchinha. Vou usar dois verdes, tá? Vou usar o verde musgo e o verde fio. Ó, e é só tá passando as duas aqui, ó. Ó. Espalha bem, tá? Ó. E já tá pronto, e é só tirar. Ó, como fica bem mais destacado. E aí é só você fazer o mesmo processo que fiz com a pétala. Recorta a folha e pinta do outro lado também a mesma coisa, tá bom? Já pintei dos dois lados a folha, tá? Vamos reservar aqui. E pra fazer o miolo, gente, eu vou precisar de um pedaço de EVA no tamanho de 10 centímetros por 3 centímetros. 10 por 3, tá? 10 por 3. Eu pintei aqui de verde e deixei uma pontinha branca dos dois lados, tá? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e vou cortar 6 perninhas dessa daqui, ó. Tá bom? Ó, 6 perninhas. Deixa eu ver, 3... 6. Cortou as 6, se sobrar, ó, você tira. E vai ficar dessa maneira aqui, as 6, tá bom? Vou pegar aqui, eu tenho aqui um pouquinho de... Farinha de mandioca tingida com corante pisar e amarela, tá? E a minha cola instantânea. Vou vir aqui, ó, em cada pontinha dessa aqui eu vou dar um pinguinho de cola. E vou dobrar essa pontinha pra baixo pra ficar mais grossinha. Vai ficar assim. Tá bom? Vou fazer isso com todas. Com todas as pontinhas. Todas as pontinhas já dobradinhas, tá? Vamos fazer o quê? Pega ponta por pontinha e passa cola instantânea, tá? Ó, passa bastante cola instantânea na pontinha. E joga o pólenzinho, tá? Se vocês quiserem aprender a fazer esse pólenzinho aqui, de farinha de mandioca, eu vou estar deixando pra vocês aqui na descrição do vídeo o link da Josiara, onde ela ensina a fazer essa farinha aqui, tá? Pra fazer o pólen de vocês. Ó. Mas é bem facinho de fazer, eu fiz do meu jeito, mas... É basicamente farinha de mandioca com corante. Bom, eu fiz assim, tá? Eu coloquei farinha de mandioca branca, corante, tingi ela, pus pra secar e depois eu bati no liquidificador pra ficar bem fininha. Tá? Foi assim que eu fiz. Mas eu vou estar deixando também o link da Josiara aqui pra vocês, tá? Ó. E é bem facinho de fazer. Ó. Vocês podem fazer com aquela tinta puff também, né? Aquele puff que eu acho que chama, né? Dá pra fazer também. Só que assim eu acho que fica mais... Mais realista, né? Ó. Vai ficar assim, ó. Tá bom? E agora a gente vai pra modelagem na chapinha, ou então no ferro ou na sanduicheira, tá? Que você tira disponível. Ok? Ficou a minha chapinha. Hoje eu vou estar utilizando a chapinha, tá? Pra mostrar pra vocês que dá pra fazer com a chapinha também. Então, vamos lá. Pega a sua pétala e eu vou esquentar só a parte de baixo onde tá o verde. Ó. Vou esquentar assim. E vou fazer uma cavinha assim, ó. Dobre assim. Ó. Vai formar essa cavinha aqui, ó. Ok? Vira ela pro outro lado. Põe o dedo aqui, ó. Logo depois que você fez a cavinha, põe o dedo aqui. Vem com a chapinha e aquece todo o restante da pétala. E faz esse movimento aqui, ó. Pronto. Já modelou, tá? Vamos fazer mais uma vez agora. A pétala grande é a mesma coisa, ó. Esquenta embaixo. Ó. Dobra aqui pra fazer a cavinha e passa o dedo assim. Ó. Formou já essa cavinha aqui. Vira a pétala. Esquenta o restante da outra pétala. E faz um movimento assim. Ó. Ok? Vai ficar assim. Ó. Todas assim. Tá? As grandes e as pequenas. Tá? Vamos agora para o nosso miolinho, tá? Com os pistil. Segura aqui, ó. Vamos dar uma aquecida, tá? Para dar uma seladinha aqui. Deixar mais redondo, tá? Ó. Ó. Dá uma puxadinha de leve, tá? Bem levinho. Só para dar um formatinho de pistilo mesmo, ó. Ó. Como o pólen da farinha de madioca fica pesado, dá um movimento, ó. Tá? Fica bem legal. E agora vamos para a modelagem da folha. A folha, ela é bem comprida mesmo. Você pode colocar duas, três, quatro folhas. Quantas folhas você quiser no seu arranjo, tá? Eu gosto de colocar bastante. Então, eu vou começar a aquecer aqui, ó. Com a chapinha mesmo, tá? Ó. É melhor com o ferro ou então com a sanduichira, tá? Ó. Fez isso aqui, ó. Bem faz isso aqui, ó. É. Fez esse movimento. E vai ficar assim. Caso você queira que a sua folha, ela tenha um pouco mais de movimento, você pode estar colocando o arame aqui atrás pra modelar, tá bom? Se caso tiver necessidade, eu vou colocar, tá bom? Então, está aqui todas as nossas peças já modeladinhas, tá bom? E agora vamos para a montagem do galhinho da flor, ok? Arame com 32 centímetros, arame 18 galvanizado. Tá? Ó. Vou pegar o alicate e vou dar uma dobradinha na ponta pra na hora que a gente colar o miolinho, ele não ficar dançando aqui no arame, tá? Vem aqui e aperto. Perto. Ok? Ó, só essa aqui. Cola instantânea. Vou passar aqui na parte de baixo aqui, ó. E vamos enrolar esse miolinho, esses pistilos, aqui. Ó. Enrola. Dá uma apertadinha. Vai ficar bem grudado. Dá uma olhadinha pra ver se não ficou nenhum buraquinho. E vai ficar assim, tá bom? Deixa o jeito aqui. Deixa eu dobrar aqui pra ficar mais fácil de ficar mexendo com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar com as pétalas menores. Você vai reparar quando você estiver fazendo a sua pintura que tem as pétalas menores e as maiores. Vamos começar com as menores. Vem aqui nessa cavinha aqui que você fez e passa cola aqui dentro, tá? Passa a cola aqui dentro. Vem aqui. Ó. Vai colocar bem aqui embaixo aqui, ó. Vai abraçar o miolinho da flor. Ó. Abraçou. Ó. Ok. Ó. Primeira já foi. Pega a segunda. Passa a cola. Já vou deixar passada a cola na outra também. Ó. E você vai vincular aqui, ó. Do ladinho, tá? Ó. Vamos lá. Deixa eu ver. Aqui. Opa. E vai colocar aqui do ladinho. Ó. Tá? Ó. Abraçando. O miolinho. E pegando um pedacinho da outra pétala atrás, tá bom? Ó. Ok. E a próxima a gente vai encaixar aqui. Tá? Ó. Vai ajeitando. Tá? E agora vamos começar a colagem com as pétalas maiores, tá? Então, já vamos deixar já passado o colo pra facilitar. Gente, fica belíssima essa flor. Você pode fazer arranjos. Você pode fazer, pode colocar no vasinho, pode fazer aquele arranjo de mesa, que é sem vasinho, né? Você pode também tá aplicando em quadros, em telhas, diversos objetos, viu? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Agora aqui, ó. Você vai colocar uma aqui. Ó. Entre uma e outra vai entrar outra aqui. Então, é só você vir aqui e encaixar. Ó. Encaixou. Tá vendo? Tá vendo? Como a gente modelou ela, fez essa capinha nela, ela vai encaixando certinho. Ó. Agora, é uma aqui. Ó. Sempre pegando o pedacinho da outra, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Encaixando certinho. Olha que belíssimo. Bom. E a última. A gente vai encaixar aqui. Do ladinho. Ó. Só vir aqui. E aí você tá ajeitando. Se ficar muito fechada, você põe um pouquinho mais de cola. Tá? É só ir ajeitando. Olha aí, gente. Que belíssima que ficou. Ficou linda, né? Agora que a gente montou a flor, vou dar uma dica bem legal pra vocês. Eu vou pegar um pedaço de linha 10 aqui. Linha 10 é essa linha de pipa, tá? Assim, não é obrigado a fazer isso, mas é que eu gosto de fazer. Eu acho que fica acabamento legal. Você vai pegar aqui, ó. Um pouquinho pra cima. E vai começar a enrolar a linha. Apertando bem. Ó. Tá? Ó. Porque aí o EVA, ele vai ficar mais comprimidinho aqui. E vai ficar mais bonito na hora de passar a fita floral, tá? Ó. Ó. Opa. Opa, não tá vindo. Só cortar, tá? Ó. Vai ficar mais bonitinho aqui. Eu vou esticar aqui agora. Olha que belíssima que ficou. Agora, vamos passar, vamos engrossar esse capo. Como você sabe, eu gosto de estar engrossando com o papel higiênico. Eu acho melhor do que o EVA, tá? Mas se você quiser engrossar com o EVA, pode engrossar com o EVA. Ó. Vou passar um pouquinho de cola instantânea aqui. Vou grudar o papel higiênico aqui embaixo. E passar toda a extensão do arame. Deixa eu grudar pra lá de cá. E é só enrolar. Eu gosto de passar cola, tá, gente? Porque se você não passar cola no arame todo, o que que acontece? Na hora de passar a fita floral, a fita fica dançando, papai gênico. Então, ó. É, chega lá no fimzinho. Chegou no fimzinho, só arrematar. Corta. Tá? Ó. Agora a gente vai passar a fita floral aqui. Eu vou passar uma camada de fita floral marrom pra dar um fundo. Vou passar um pouquinho de fita de cola instantânea pra grudar. Eu vou passar a primeira camada de fita marrom pra dar um fundo, tá? Porque eu tô com pouca fita floral verde. E eu não tô achando fita floral verde aqui na minha cidade. Tá muito chato eu deixar o material aqui. Né? Então, ó. É só esticando e passando, como eu já esqueci pra vocês das outras vezes. Então, eu vou passar aqui na camada da marrom. E aí vai ficar assim. Agora, eu vou vim com a verde e vou passar outra camada aqui, tá? Mas se quiser passar só a verde, passa só a verde. Ó. Vai esticando. Puxando, esticando. Até chegar lá no fim do seu galinho. E ficou assim, ó. Tá? Já tem o restante aqui já pronto, ó. Estas estão todas prontas aqui. Lindíssimas. Ó. Vou fazer um galinho com cinco, tá bom? E agora a gente vai tá montando o gato. Tá? Então, vamos lá. Bom, antes de começar, eu peguei três arames. Três pedaços de arame. Grudei junto. Pra fazer a extensão de baixo que vai grudar os galinhos, tá? Eu vou dar a medida pra vocês, porque o meu vasinho, ele é mais fundo. Então, tem trinta e quarenta centímetros. Tá? Porque o meu vasinho, que é esse aqui, ó. Ele é fundo, tá? Então, por isso que eu cortei maior. Então, vamos lá. Vou escolher uma pra fazer a primeira. E vamos colocando, ó. A primeira de cima. E vou colocando abaixo as outras, tá? Ó. Vou fazendo assim, ó. E vou encaixando as outras aqui. Ó. Dois. Ó. A outra do lado. E a outra aqui. Tá? E a outra um pouquinho pra cima. Tá? E aí, eu vou passar uma fitinha crepe aqui, pra poder segurar elas e eu modelar certinho aqui. Tá bom? Juntei as cinco, ó. Quatro do lado e uma em cima. Ó. Juntei com a fita crepe. E agora, eu vou pegar aqui meu outro pedaço e vou colocar aqui no meio delas aqui. E vou passar a fita crepe, tá? Ó. Vou passar a fita crepe pra poder grudar, unir tudo, tá bom? Passei a fita crepe já. Cortei o pedaço que eu precisei cortar. E agora, eu vou passar aqui três camadas de papel higiênico aqui, pra poder tá engrossando o cabo, tá? Você pode utilizar, como eu já falei pra vocês, você pode utilizar o EVA. Eu gosto mais do papel higiênico, eu acho que fica menos marcado, tá? Fica... O EVA, eu acho que fica muito mais marcado. Então, aí, você usa o que você tiver disponível aí. O que você se adaptar melhor, tá? Ó. Porque o cabinho da Marilis, ele é mais grosso. Então, ó. Você vai passando aqui, ó. Ok? Deixa eu pegar mais um pedacinho. Eu já deixo um pedacinho aqui. Um papel higiênico, só pra mim tá utilizando nas flores, só. Porque eu me adaptei melhor assim, tá? Cola. E aí, você vai apertando, tá bom? Eu não vou descer até lá embaixo, não. Porque não vai precisar. Porque essa parte aqui, é a que eu vou tá espetando no vaso, tá bom? Agora, eu vou dar a primeira camada de fita floral marrom, tá? E aí, vamos começar. Vamos lá. Apertando. Pra deixar todo esse papel higiênico lá dentro da fita floral, tá bom? Ó. Dei a camada de fita floral marrom, e agora já tô passando a verde, tá? Apertando. Até cobrir todo o galho, tá? Ficou assim, ó. Bem coladinho, tá? E agora a gente vai colocar as folhas, tá? Como que eu vou colocar a folha? Vou colocar a folha... Elas... Vou colocar três de início, tá? Ó. Vou colocar aqui na beiradinha. Uma aqui. Passar cola. Desse vãozinho dela. E vou colocar aqui embaixo. Ó. Tá. A cola instantânea é bom, mas não é que gruda nos dedos. Ó. Essa parte aqui vai ficar dentro dos vasos, tá? Ó. Mais um pouquinho. Ó. Vou colocar a outra aqui no ladinho. Aqui. Depois eu vou tá modelando ela, tá? E a outra aqui. Aqui. Assim. E agora eu vou colocar ela dentro do vaso pra ficar mais fácil pra eu tá modelando e vocês tão vendo, tá? Ficou assim. Eu vou colocar o meu vasinho aqui. Esse vasinho foi o mesmo que eu fiz, tá? Eu fiz com um baldinho de vedacite. Ó. E encapei com essa... Eu não sei como chama isso aqui, tá, gente? Era um pedaço de bolsa. Parece um capinho. Não sei como que chama isso aqui. E encapei e ficou lindo assim, ó. Tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui dentro. Aqui dentro eu coloquei. Embaixo eu coloquei isopor. E em cima eu coloquei uma massinha. É uma massinha de tá pregando vidro, tá? Mas se você tiver argila, pode ser. Parece argila, tá? E coloquei em cima. E aqui em cima eu coloquei uns fiapinhos daquele... Da bolsa, tá? Que é tipo um matinho. Não sei como que chama. Uma pirâmide, não sei. Ó. Vou colocar aqui, ó. E vou espetar até onde eu quero, tá? Ó. Aqui eu vou pegar minha chapinha. Eu coloquei ela pra esquentar. E vou dar uma modelada aqui embaixo. Vou colocar assim. Aqui. E vou fazer do outro lado também. Vou trazer mais perto de vocês. Assim. Eu subi um pouquinho a câmera pra ficar melhor pra vocês verem, tá? Ó. E eu vou pegar o restante das outras folhas, tá? Vou pegar aqui umas quatro folhas. Aqui. Essas folhas eu coloquei um aramezinho atrás, tá bom? Pra poder espetar aqui. E vou colocar aqui embaixo, ó. Vou colocar aqui. Tá? Não quiser colocar, gente, não precisa colocar mais, tá? É porque eu gosto de colocar mais. Ó. Ó. Tem mais. Uma aqui. Uma aqui. Tá? Como ela tá com arame. Ó. Você pode abaixar um pouquinho aqui, ó. Tá ficando lindo. E eu vou pegar o restante da minha palha. É uma palha, né? Eu acho que isso aqui é uma palha. E vou colocar aqui dentro. Pra aproveitar o material que eu tenho aqui. Pra não jogar fora, né, gente? Ó. E eu vou colocar aqui dentro. E eu vou colocar aqui dentro. Vem colocadinho pra ele ficar saindo. E já volto pra mostrar o resultado final pra vocês. Então, gente, depois de colocar as folhas, ficou assim a nossa linda Amarilis. Olha. Que maravilhosa que ficou. Ó. Com o vazinho. O vazinho é caseiro. Eu mesma que fiz. Tá bom? Olha que linda. Olha esses detalhes, gente. Da pétala. Que fica maravilhoso, gente. Esse aqui. É o extenso que eu usei. É o extenso da Janaina Cordeiro. Número. 294. Tá? É 294 o número do extenso que eu usei. Pra fazer. E se você tiver interesse em estar adquirindo os extensos da Janaina Cordeiro. É só você estar clicando aqui no link. No primeiro link aqui da descrição. Que você vai ser direcionado diretamente para o site dela. Tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal. E apertar o sininho pra não perder nenhuma novidade. E até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau.